Fala família, começando um velho vlog aqui mano, é o seguinte, hoje eu vou andar de bike com o Pinaíba e vamo ver quando a gente vai né mano, vamo aí, vem comigo. Galera, é o seguinte mano, o papai e a mamãe pararam aqui na pane, tá ligado? Aí eu vou papar um pouquinho, tá ligado? Tomar meu cafézinho da One Off, tá ligado? Um projetinho monstro e já vou encostar, o Pinaíba está encostando ali na loja já, tá ligado? Mas nossa senhora, olha meu cabelo, estava bonitinho, agora está sortinho. Esquece, esquece. Aí fala galera, chegamos aqui na loja, mano, agora eu vou esperar o Pinaíba ali né, primeiro eu vou comer né, que eu não estava falando para vocês, e vou esperar o Pinaíba e a gente vai zarpar, vamo ver pra onde o vento leva nóis, esquece. Você que está querendo trocar de carro, está procurando um carro, uma moto, um caminhão, uma van, um barco? Corra, tudo isso? Você? Enviado. Vem agora mesmo para KTR Motors. Aí ó, o Instagram da loja está aí ó mano, em algum lugar dessa tela maravilhosa, entendeu? É isso aí família, beijão já bordo hein. Mãe, dá um salve. Ai meu Deus, desse jeito que eu estou, o Cauê é fogo né. É muito bobão. Aí família, o Pinaíba chegou aqui na loja. Tudo errado. A gente vai ali agora. Partiu? Partiu. Falou meu velho. Falou. Tchau mãe. Tchau. Não para, do Iba. Mas a gente está bem bonito né. A válvula me deu. Tchau. Se cuide tá. Pode deixar, estamos indo ali. Aí galera. Andamos já 500 metros. Ele vai mandar mensagem para duas gatas. Vocês estão em Bahia, postando na praia. Estamos pertinho. Vamos atrás das pátinas, esquece. Estamos na BR já mano. Para vocês é assim, não piscar de olhos. Mas olha isso. Estou suando só para fazer este vídeo para vocês. Né Pindaíba. É verdade. Estava lá. Oh my God. Oh my fucking God. Estão indo. Olha galera, estamos em Miami. Olha o ônibus da escola. Como vocês podem ver, o povo daqui de Miami Beach, eles são muito desumildes. Aqui a gente está, a gente alugou essas duas casas aqui, tá? Aí pende aí para falar aí. Aquela ali é minha. Essa aqui é minha, tá? Então é isso aí família. A gente vai ali agora pegar umas primas. Como é que é? É isso né. Pegar umas primas né. Tirar a barriga da miséria. É isso aí. Vamos junto aí para a família. Bom, como vocês podem ver, não é mentira. Temos um porco aqui. Seu porco. E vamos aí né mano. Miami Beach brother. Vai ter uns negrimejos fãs assim. Ah, você está aí no jardim social. Bairro Nobre de Curitiba aqui para vocês. Estou em Miami Beach mano. Vê se tem essa balinha no Brasil. Veja, veja. Não tem né. Só em Miami Beach. Quem quiser uma balinha desse que venha para cá. Rapidinho. Apenas. Se você não consegue ir para cá. O problema é seu. Não venha. Faz encomendas. Exatamente. A rata para cima. E galera. Estamos em New York. Em New York. New York. Vamos ver para o Instagram. Aí galera. Estamos aqui na Amazônia mano. Aí meu cabelinho estava top mano. Não estava tipo tiktoker agora por causa do vento mano. Ah, tem um chique de tomada mano. Porra. Tomada é uma cara. Vamos, vamos que tem um cara ali ó. Vamos ver se ele vai passar reto. Se ele vai virar a gente vai. Se ele virar a gente dá um pau nele. A gente liga o site do Kung Fu. Tá vendo aí o Kung Fu mano. Fazer aqui um bagulho de Kung Fu muito louco. Muito normal para vocês. Tá ligado. Pá. Daquele jeitão. Primeiro passo tem que fazer isso aqui ó. Primeiro passo do Kung Fu. Você vem aqui ó. Chin Lee. Tá ligado. Uma fechada. Vejou aqui. Pá. Vim para cá. Aí galera. Só gratidão. Entendeu? Acabei de comprar meu AP novo. 245 metros quadrados. Com espaço para pé. Tima duplex né. 245k de andar. Então é isso aí mano. Só gratidão. Nós está bolando um plano. Aí. Faz uma picture minha aqui ó. Pra mim. Ele já tem um ponto. Aí galera. Estamos indo ali. Vamos passar numa ponta aqui. Estou com meu celular na mão. Estou com medo. Estou com a minha novinha. Peguei ontem tá. Pina aí mano. Ah não mano. Tá. Ainda bem que estou com a câmera aqui vendo. Vamos passar gritando aqui ó. Olha aqui. Ele entrou já. É isso aí família lá. Partiu. Santa felicidade. Pariguê. Hoje o dia é todo nosso. Olha o carro. Ah não. Estou do outro lado. Eu não vi a câmera. Brincadeira. Estou indo nessa mila. Já voltamos. Estamos aqui em New York. 1, 2. Em New York. Caralho é. Vamos falar de novo em New York. 1, 2, 3. Em New York. Esquece. Aí galera. Vamos aparecer na RTC novamente. Justamente da lotação. E muita gente que veio. Veio passear. Mas também trocar aquele presente que ganhou de Natal. Mas que não deu muito certo. Vamos ver na reportagem. Quem não lembra. Vou postar um videozinho. Olha essa árvore aqui bacana. Nossa. Bacana é o mesmo. Essa é rapaziada. Ruma a 1k de subscribes. Ruma a 1k de subscribes. Aí chega. Estamos se preparando para a entrevista aqui já. Ruma a 1k de subscribes. Ruma a 1k de subscribes. Chega aí pai. Chega aí pai. Fazer o nosso... Chega aí. Chega aí. Olá meus seguimores. Estamos aqui novamente na Praça do Japão. Tem o RPC logo ali né. Chega. Vamos andando assim. Vem. Vamos andando bem certo. Não quero comer minha balinha velho. Se não me acompanha nunca né. Se é o boçal arrombadinho. Só para quem segue no Instagram tá ligado né boy. Nós e o casal. Cadê o casal velho. Eles não estão aparecendo. Chega aqui. Estão sim. Chega aqui. Agora chegamos em casa. Agora vamos tirar o momento de lazer. Momento zen. Só para nós né. Mas tem uns neguinhos que falam assim. Ah você tá aí na Praça do Japão em Curitiba aqui pra vocês ó. Tô aqui na minha casa né. Vamos meditar agora. Momento de tranquilidade. Um momento espiritual. De paz né. Então vamos lá. Mano. Aqui ó. Não dá pra segurar aí né o animal. Calma o filho da puta. Cara que calma sua boca velho. Demorou. Vou te dar um pau agora mano. Mas fala isso. Eu vou te dar um pau. Mas fala isso aí. Vou te arrepentar na porrada. Aê mano. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu pôr de criança. É meu f... Não. Não. É coisa horrorosa. Ata! Você defende porra. Defendi. Vai. Eita! Boa! Eita! Boa! Eita! Eu te dei um pau, mano. Eu dou uns papos ainda. Família, chegamos na França. Mano, pra quem tá duvidando, a Louis Vuitton é logo ali, mano. A Prada aqui, a Burberry aqui também, né, Pindaíba? Cada dia é mais longe, cada hora é mais perto. Chegamos logo aqui, ó. Na Inglaterra. Estamos aqui na Inglaterra, a Rainha Elizabeth está logo ali. Só que eles não estão querendo abrir o portão pra gente, né? Porque... Isso é um desacato. Pois é, ó lá, ó lá, a nossa segurança é passar aqui agora. 3, 2, 1, ó lá, ó lá, a portinha. Pô! A gente saiu lá da França. Tá aqui daqui, só queremos dar uma passadinha e dar um oi pra ela. Tomar uma xícara de chá. Pois é, velho, quanto tempo que ela ainda tem, mano? Não é, pô, mas pode ser que ela esteja aqui e a gente não, tá ligado? Então vamos. E aí, rapaziada, terminamos o nosso almoço aqui com a Rainha Elizabeth. Estamos saindo aqui do castelo dela, não é mesmo, Pindaíba? É isso mesmo, o rango tava saboroso. London, London, United Condom. Esquece, ó. Estamos vazando aqui agora. Depois de almoçar com a Rainha Elizabeth, eu vou jantar a sua mãe. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma p... Toma, pega, pega, ô, como quica, ô my God. É incrível que eu e o Pindaíba, a gente só dá rolê em lockdown, mano. Mano, vocês não têm nada na cabeça pra não dar rolê em lockdown? Pois é, mano, olha isso aqui. Olha a rua, mano, parece uma cidade zumbi. Para a Shed, então ali que é Shed. Ali, ó. No BK agora, mano, a gente vai pedir nosso lanchão da hora, mano. Vai lá, uma matinha aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai se foder. Show, brigadão, hein? A gente passa livre nessa porra. A gente tá com um ticket de alimentação. Nossa, o final da puta. Bobado, dá a minha roda. Ele mandou pra próxima cabida, tava apurando. Já, mano, não dá o negócio. Seira aí pra galera ver. Cara, grava sim, sou idiota. Aí, rapaziada, então, mano, vamos livre ali. Cala sua boca, cara. Sendo que a gente arrebenta aqui agora, mano. Qualidade, muito obrigado, hein? Obrigado. Tenha uma boa receita, é uma ótima vez. Obrigadão, moço. Bom trabalho. Galera, chegamos aqui na Inglaterra, mano, aqui ó, pra vocês verem que vocês estão, como eu não tô mentindo, né? Vamos saborear agora dessa delícia desse... Olha o Tintin. Olha o Tintin. Olha o Tintin. Tintin. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Tintin. Não é esse, mano. É, aqui ó. O R. E o Tintin. O Tintin. O Whopper. Beleza, vamos lá. Rapaziada, parece que vai chover. A gente tá, tipo... Muito longe. Muito longe mesmo. Tipo, uns 20, 50 km longe. Mano, imagina o Japão e imagina o Brasil. Agora multiplica por 3 e divide por 5. A gente não está. Hum. 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 Aí, família, voltamos aqui para a Praça do Japão, brother. E agora a gente vai encostar lá na casa da Bia. Vamos ver de qual Bia que a gente vai brotar, né, mano? Tem uma que a gente vai bater um vôlei. Tem outra que a gente vai fazer uma... Party! Se der, né, mano? Uma clandestinagem, né, filho? Mas só se der boa também, porque se não der... Vamos seguir as normas também, viu? Com certeza. Todo mundo sem máscara. Todo mundo sem álcool em gel. Álcool em gel somente para consumo. Então é isso aí, mano. A estrutura não vai ser medida. É, exatamente. Estamos aqui, né, mano? Estamos arpando, então. Diretamente da Praça do Japão, filho, ó. Fogo na bomba. Esquece, cara. Parece aquele estilzão, né, mano? Muito estilzão. Agora dá o zoom. Olha lá. Olha o zoom que poderoso. Só que eu senti dor na lombar. Então bora, mano. New York, brother! Tá vendo o busão? Tá nada. Fale, 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 fale. Eu ia passar, mas... Nossa, eu ia passar também, mano. E a gente ia ser atropelado com tudo aqui, cara. Ia ser pra uma... Rapaziada, a gente tá... A gente tá vivendo adrenalinatura. Tá na manhã, tá no sangue. Fala de novo. A manhã, tá no sangue. É isso aí. Fala amanhã, ó. Ó a BMzinha. Hã? Ó a BMzinha, ó. Deu até um zoom aqui. Fala família. Tamo aqui no... Ai, caiu a bike de novo. Puta merda. Tamo aqui no Bosque de Pinhais. E agora a gente vai colar ali, mano. Vamos ali de novo, né? Partiu, boy. Vai. Mas família, não gravei. Mas deu boa ali, a gente... Deu muito boa. Salve Pinhais ali. Agora... Tamo metendo marcha pra Baia, mano. Não vou ter nada mais piazinhas brincando e fazer gol, tá? É, esquece, esquece. Próxima vez eu gravo pra vocês, família. Ronaldo e Romário. Ronaldo e Romário. Esquece, tá? Tá, esquece. Edmundo e Romário. Tá a dupla da Copa. A artilheira, tá? É, Neymar e Mbappé. Esquece. E aí, galera. Tamo na BR já aqui, ó. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Tamo chegando cedo, pá. Chegar tarde. Tamo atrasado pra chegar cedo, família. Vamos. Agora são o quê? Seis da manhã? Oito da madruga já? Deixa eu ver. Aí, galera. Esfriou. Colocou a minha blusa. Já tamo terminando o rolê. Já a gente vai se separar, tá? E é isso aí, mano. Vamos bater um rangão. Tirar a barriga da miséria. É isso aí, mano. A gente vai tomar uma água e comer um pão de queijo. Ai, rapaziada. Tamo chegando no fim do vlog com o Pindaíba, mano. Meu brother, tá ligado? Se vocês terem mais vídeos com ele aqui, mano. Deixa aí nos comentários, tá ligado? Siga o nosso Instagram. Tá aí na bio. Tá aqui também. Vai aparecer agora no final do vídeo. Mano, é isso aí, mano. O dia rendeu pra caralho hoje. A gente fez outras coisas que a gente não gravou. Mas a próxima vez a gente grava com muito pra você. Ou não. Ou não também, né? Depende. Tem coisa que não pode. Tem coisa que não dá, né? Né? Romário Ronaldo na área. Aqui é a camisa 10, papai. Camisa 10, esquece. Jogamos o fim. Então, fazer o final do... Chegou o fim, mais um vídeo. Meta de quantos likes? Quantos likes? Três. Três likes e o Pindaíba aparece de novo no canal. Essa eu quero ver. Mano, antes de dizer essa meta, mano, eu não sei o que eu faço. Eu piro. Eu fico louco. Mas eu quero ver essa meta de três likes no YouTube. Demorou, família. Tamo junto. Agora eu tô indo pra vó bater aquele rango, tá ligado? Agora eu vou tirar a barriga da miséria. Agora eu tô indo pra casa da mamãe. Me esquece, fi. Tamo junto, família. Beijão, meus amigos. Você tá pegando o seu veículo. Pegou o seu veículo. E lá vai o homem. E lá vai o homem. E foi o homem. Tchau! Tchau! Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que se enfiou? Então é isso aí, galera. O Pinda e Bazar. Pô, agora, mano. Agora eu tô aqui na BR. Tá ligado, mano? Muito animal. Muito xoloco. Três likes. Eu faço mais vlog aí pra vocês, beleza? Família. Vou encerrar o dele aqui. Me sigam no Instagram. Segue o Pindas. Agora eu vou ler um livro, né, mano. Vou ler um pouquinho aqui. Porque, apesar das farras, temos que correr atrás do nosso, né, mano. Acordar cedo pra meio-dia. Mas é isso aí, então, família. Um beijão. Até logo mais. E é isso, mano. O Polhaco tá voando, fi. Mais quatro seguidores nas últimas 24 horas, fi. Esquece, tá? Falou!